A semana na creche São Judas Tadeu começou silenciosa e vazia. A creche, que atende 120 crianças, é conveniada com a Prefeitura de Goiânia. Só que desde janeiro, eles não recebem um centavo sequer. Em todos os anos anteriores, nunca aconteceu. Nós sempre, outubro, novembro, às vezes, começo de dezembro, eles faziam o pedido para renovar o convênio, nós apresentávamos como apresentamos sempre o que era pedido e já em janeiro já entrávamos com o convênio assinado. Esse ano, não sei por que cargas d'água, nós só fomos assinar o dito convênio no início de abril. Complicou para a mãe e para o pai, que trabalham o dia todo. A Karine diz que terá ajuda de parentes até quarta-feira. Mas se o problema continuar... Dependendo, eu vou ter que sair do serviço e continuar dessa forma. E a renda minha e do meu esposo é pouca. Uma das alunas, a Emanuele, tem atrofia muscular espinhal. Uma doença sem cura que prejudica os músculos e o sistema nervoso. Ela adora ir para a creche. A mãe sentiu até uma melhora no tratamento dela. Ela veio com uma alegria, sabe? A vontade de vir estudar, de estar com os coleguinhas. Ela passa mais de duas horas sem precisar respirar. Então, assim, está em uma fase muito boa, muito boa. E, assim, eu não queria que essa escola fechasse. Gosta de estudar, Emanuele? Gosto. Como você se sente quando vem para cá? Feliz. Os funcionários estão sem receber há três meses. A única coisa que está em dia para a gente que nunca foi atrasado foi o Vale Transporte. Mas, tendo o Vale Transporte para vir trabalhar, mas não tendo o salário do mês, para a gente também não resolve. O repasse da prefeitura é de R$ 165,00 por criança. E há seis anos, esse valor não aumenta. Mesmo pouco assim, o convênio paga 50% das despesas. Mas, sem dinheiro, não dá para continuar. A creche está aberta há 34 anos e há 15 é conveniada com a prefeitura de Goiânia. Esta é a segunda vez que o problema acontece. E, para conseguir sobreviver durante esses últimos quatro meses, sem nenhum centavo da prefeitura, eles estão apelando para a caridade. Essas roupas mesmo são de doações que eles reuniram para fazer bazares e conseguir arrecadar um pouco de dinheiro. Também contam com a ajuda dos pais, que fazem até campanha para conseguir trazer alguma coisa aqui para a creche. Desde material de limpeza até mesmo comida. Sim, recentemente eu estive aqui e no início da manhã eles não tinham suco para oferecer para as crianças. Então, fiz uma campanha na empresa onde eu trabalhava e fizemos a doação de sucos para eles, para que eles pudessem ter durante um período sucos para se alimentar. Dentre outras coisas, outros alimentos, materiais de limpeza e ajuda financeira quando é possível. Cada pai ajuda com o que pode, à medida que pode, para tentar pagar o salário dos funcionários que vêm atrasando por parte da prefeitura. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação diz que o convênio está em fase de certificação e depois que estiver concluído, os repasses serão feitos. Dinheiro que é bom, nada, né? É como disse um amigo meu, imposto é na hora, você tem que pagar. E ainda mais para o município.